Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. Hoje nós vamos relembrar de histórias de grandes artistas do nosso Brasil. Infelizmente já faleceram e eles também foram exumados. São histórias realmente impressionantes que você vai conhecer nesse vídeo. 10 grandes personalidades e saiba os motivos de serem exumados. Vamos começar homenageando um dos maiores apresentadores de todos os tempos. Que foi do nosso querido Bolinha, Edson Cabarete. Nascido em Bauru, no interior de São Paulo, em 16 de julho de 1936. E faleceu em São Paulo em 1º de julho de 1998. Mas era conhecido popularmente como Bolinha. Com radialista e apresentador da TV brasileira. Um dos mais populares do Brasil. E uma curiosidade é que ele tem também com um dos mais populares que foi Chacrinha. A diretoria da Excel solicitou que Bolinha substituísse o apresentador Chacrinha. Que tinha um programa de auditório e havia se desentendido com os diretores da emissora. Deixando a emissora repentinamente. E ele fez o maior sucesso. Porque era muito popular, muito carismático. O Clube do Bolinha e as suas boletes fizeram o maior sucesso. Em uma matéria da filha do apresentador. A querida Vitória Cury. A qual nos segue aqui também no nosso canal. É uma querida amiga. Bolinha faleceu no dia 1º de julho de 1998 aos 61 anos de idade. Apenas 15 dias antes de completar 62 anos. Intimado por um câncer no aparelho digestivo. Ele estava internado no hospital 9 de julho. Tratando da doença que havia sido descoberta 3 anos antes. E nos 6 meses antes de falecer a doença havia sido agravado. Ele foi se aputado. Primeiramente a pedido dele. Que gostaria de ser se aputado num cemitério popular. E ele foi se aputado na Areia Branca. No cemitério de Santos. E 3 anos e 3 meses depois. A sua filha Vitória Cury. Exumou o corpo. E transladou seus restos mortais. Para um jazigo familiar. No cemitério de Paquetá. Em Santos também. Só que o curioso. Foi que ela deu essa entrevista. As informações são dela mesma. Que no dia do sepultamento do seu pai. Ela colocou um maço de cigarros. E um isqueiro. E falou. Vai com o teu cigarrinho firme. Ela acreditando muito em vidas posteriores. E era o que ele mais gostava de fazer. Então. Quando foi feito. A exumação. Não foi encontrado. Nem sinais do isqueiro. E até hoje. Se tornou um mistério. E isso. Palavras da própria Vitória Cury. A qual eu mando um abraço. Vamos agora também. Falar de um dos mais importantes atores da sua época. Que foi Sérgio Cardoso. Sérgio da Fonseca Matos Cardoso. Nascido em Belém. Na capital do estado do Pará. Em 23 de março de 1925. E faleceu no Rio de Janeiro. Em 18 de agosto de 1972. Foi um grande ator brasileiro. E ele foi um dos maiores. Porque ele foi protagonista. De todas as novelas em que atuou. Nenhum outro ator. Protagonizou todos os seus trabalhos. Como ele. Uma lenda realmente na TV. Olha. Ele começou em 1964. Em O Sorriso de Helena. Vou dizer apenas alguns. Mas são muitos. Paixão Proibida. Antônio Maria. A Cabana do Pai Tomás. Onde ele fez o Pai Tomás. Pig Malião 70. A Próxima Atração. E O Primeiro Amor. De 1972. E foi seu último trabalho. A qual ele não conseguiu concluir. Porque ele faleceu. Num ataque cardíaco. Faltando apenas 28 capítulos. Do desfecho da trama. E ele foi substituído. Por Leonardo Vilar. Também já saudoso. Mais de 20 mil pessoas. Acompanharam o sepultamento do ator. No Rio de Janeiro. No cemitério São João Batista. Após seu falecimento. Houve rumores. Que Sérgio havia sido enterrado vivo. Fato. Enfaticamente negado por parentes e amigos. Mas recentemente viralizou na internet. Um podcast. Onde uma mulher afirmava que ele tinha sido exumado. E tinha sido encontrado de bruxos. E com marcas de arranhões. No rosto e nas mãos. Caracterizando. E disse ainda mais que. Só o médico dele sabia. Que ele sofria de catalepsia. É uma doença que deixa a pessoa rígida. Por algum tempo. E ela volta. Mas a família mesmo. Sempre negou essa versão. Sérgio Cardoso. Tinha apenas 47 anos de idade. É até hoje um mistério. Vamos falar também. Do grande radialista. Valdir Vieira. Várias vezes já homenageamos ele. Que foi um dos grandes comunicadores do Brasil. Valdir Gomes Vieira. Nascido em São Fidelis. No Rio de Janeiro. Em 31 de maio de 1944. E faleceu no Rio de Janeiro. Em 13 de novembro de 1985. Foi locutor, radialista, publicitário. E empresário brasileiro. Ele chegou no Rio de Janeiro em 1970. E tornou-se assistente. De outra lenda do rádio brasileiro. Que foi Haroldo de Andrade. Até conseguir um horário para o seu programa. Eu fiz muito. No ar. As charadas. Ele gostava de desafiar com charadas. Naquela época era mais fácil. Hoje com a facilidade. E tendo a internet. As pessoas resolvem fácil. Mas naquela nossa época. A gente jogava as charadas. Era mais difícil de responder. Ele tinha os quadros. A canção do rei Roberto Carlos. As cartas da vovó. Valdir Vieira foi uma lenda. Ele foi um dos importantes locutores da Rádio Globo. Por muitos anos. No dia 13 de novembro de 1985. Valdir cumpriu normalmente o seu dia de trabalho na Rádio Globo. Fez um programa considerado emocionante. Por seus colegas. Por muitas de suas fãs. E foi para sua agência de publicidade. Que tinha na mesma rua. Bairro da Glória. Onde fica a rádio. Na verdade. Valdir passou pela portaria do hotel. É bom. Uma jovem. Com quem já se apresentara. Ali outras vezes. Uma jovem acompanhante. Bancária. Sueli Costa Peçanha. Sua prima de 22 anos. Moradora de Niterói. E funcionária de uma agência bancária. De Nilópolis. Pegaram as chaves do quarto. C3. O décimo segundo andar. Era o único motel vertical. E o mais moderno. De alta rotatividade. Do centro do Rio de Janeiro. Naquela época. A partir daí. Ninguém mais viu o casal. Segundo o relato de um amigo. Que conhecia muito. Ele falou. Que não acreditava. Que ele tinha feito o pacto de morte. O corpo estava contraído. Parecendo que ele tinha sido surpreendido. Por alguma coisa. E da mulher. Apresentava todas as características. De uma. Que estava aguardando a morte. Disse a época. Doutor Carlos Bacelar. Valdir Vieira. Estava desaparecido. Desde as 19 horas. O dia anterior. Quando saiu de sua empresa. A Valdir Vieira Publicidade. Com apelos da emissora. Onde trabalhava. Há 15 anos. O carro do radialista época. Foi encontrado na rua Condilage. Nos fundos do hotel Webone. Os corpos foram encontrados. Pelo jornalista Maurício Menezes. Amigo e colega de trabalho de Valdir. O casal foi encontrado. Sem vida na suíte. Dia 13 de novembro de 1985. Segundo o inquérito da época. Sueli teria tirado a vida de Valdir. E depois tirado a sua. Hipótese essa. A menos contestada pelos familiares. E milhares de fãs. Cantavam. Prefixo de Valdir Vieira. Em sua homenagem. E o radialista. Foi se aputado. Primeiramente. No cemitério São João Batista. Inclusive. O nosso parceiro. Do meu Brasil. De histórias. Tem um canal fantástico. Seu amigo Elson. Um abraço Elson. Obrigado sempre. Pelo carinho. Ele mostrou. Os dois túmulos. O primeiro. Que ele foi se aputado. No São João Batista. E depois. Aos familiares. Resumaram. O corpo. E levaram seus restos mortais. Para o cemitério de Sulacape. Também no Rio de Janeiro. Pedido da família. O Aldir Vieira. Tinha 41 anos. De idade. Um dos grandes nomes do rádio brasileiro. Mais uma vez. Vamos falar. Do nosso querido Jorge Lafon. É uma história realmente muito triste também. Jorge Luiz Souza Lima. Conhecido como Jorge Lafon. A eterna Vera Verão. Da Praça Nossa. Nasceu em Milópolis. No interior do Rio de Janeiro. Em 29 de março de 1952. E faleceu em São Paulo. Em 11 de janeiro de 2003. Um ator, comediante, dançarino e drag queen brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Seu papel mais marcante foi a Vera Verão. Mas ele participou também de Vivo Gordo. Tucti Plactizum. Saricando. Canega do Japão. Os Trapalhões. Onde fez o Divino. E foi aí onde surgiu a ideia. A Vera Verão. Depois foi para a Praça Nossa. Ele trabalhou também em filmes. Como Rio Babilônia. Bete Balanço. Leila Diniz. Entre tantos outros. Pertenço. E já com problemas cardíacos. Lafon. Com 50 anos de idade. Em 28 de dezembro de 2002. Acabou internado. No Hospital Sepaco. Da Vila Mariana. Zona Sul de São Paulo. Sofreu complicações renais. E chegou a fazer diálise. Seu fim se deu de um infarto fulminante. Posterior a falência múltipla dos órgãos. No dia 11 de janeiro de 2003. A 1h40min da manhã. E ele foi transladado. De São Paulo. Para o Rio de Janeiro. Para ser sepultado no cemitério do Irajá. Onde foi sepultado. Acompanhado por cerca de 5 mil pessoas. E ele fez o pedido. De ser sepultado. Com as suas joias. E anos mais tarde. Fizeram a exumação corpo. Para que fosse colocado outro corpo. O jazigo familiar. E não encontraram mais os restos mortais. De Jorge Lafon. O companheiro. Empresário. Marcelo Padura. Inclusive. Entrou com processo. Contra a Rio Pax. Que era responsável. Pelo cemitério. Para saber. Onde estão os restos mortais. E também as joias. Que ele mesmo colocou. Juntamente ao corpo. Do seu parceiro. Jorge Lafon. E surgiu essa polêmica. O programa. A tarde é sua. Passou vários dias. Fazendo cobertura. E no sétimo dia de cobertura. O cemitério se pronunciou. Dizendo que. Gostaria de esclarecer. Que a concessionária Rio Pax. Assumiu a administração. De seis cemitérios públicos. Do Rio de Janeiro. Entre eles. O cemitério de Irajá. Em 6 de agosto de 2014. E assim. Cabe informar. Que não foi deixado. Pela antiga administradora. Que foi a Santa Casa de Misericórdia. Nenhum documento. Que pudesse responder. As indagações. Declarou o cemitério. Do Irajá. E o parceiro. Entrou. Tanto. Contra a Rio Pax. Como também. A prefeitura do Rio de Janeiro. Para saber. Onde estão os restos mortais. Do nosso querido. Jorge Lafon. Até hoje. É um mistério. As informações. São do site. Redetv. .oal. .com.br Vamos agora. Relembrar também. Do grande nome. Rocine Pinto. E nós. Esse vídeo. Serve até de reparação. Porque nós não sabíamos. A informação que nós tínhamos. Primeiramente. Era que o Rocine Pinto. Tinha sido. Exumado. E ido parar. Em. Um ossário. Nós vamos reparar. Nesse vídeo. Rocine Pinto. Grande cantor. E compositor. Importante para a nossa música. Nascido em Mimoso do Sul. No Espírito Santo. Em 24 de janeiro de 1937. E faleceu no Rio de Janeiro. Em 25 de junho de 1985. Cantor. Compositor. Jornalista. E produtor musical. Ele foi um dos mais importantes nomes da jovem guarda. E ajudou a consagrar vários artistas do movimento. Com suas composições e versões em português. Do rock britânico. Tornou-se um autor requisitado do movimento. Quando Roberto Carlos gravou algumas de suas composições. O Leão está solto nas ruas. Eu te adoro. Meu amor. Ele também compôs Ternura. Interpretada por Wanderleia. E depois se tornaria Ternurinha. Músicas como eu gosto. Se eu fosse você. Do Gordom Boys. Maravilhosa. Sem amor ninguém vive. Gravado por Wanderleia também. Me leva pro céu com Emilia Borba. Por que brigamos? Da Diana. Erva Venenosa. Ele é um dos parceiros. Regravada pelo Erva Doce. E Rita Lee. Fez tema de várias novelas. Tem uma do Renato Seus Blue Caps também. Maravilhosa também. O Amor Expreso. São tantas músicas. São lindas demais. Muitas são conhecidas aqui no Nordeste. Pela regravação de José Orlando. De Labaredas. Entre tantos outros. E ele. Cine Pinto. Faleceu em consequência de uma insuficiência renal aguda. Com apenas 48 anos de idade. E ele foi sepultado no cemitério Parque Jardim da Saudade. De Sulacap. E segundo até o próprio Wikipédia. Diz que no Rio de Janeiro. Os restos mortais foram retirados. Por falta de pagamento da taxa de manutenção. Muito triste isso. Realmente. Nós também fizemos esse vídeo. Com as informações do Wikipédia. E um dos nossos inscritos. Veio nesse vídeo. Dizer. Olha. Com todo respeito. Ele falou. Eu disse. Segundo as informações de familiares dele. Que residem aqui. No Espírito Santo. Na cidade de Mimoso do Sul. Quando foi retirados. Realmente. Quando passa três anos e três meses. O cemitério. Entre em contato com a família. Se a família não responder. Eles realmente jogam nossa área. Mas os familiares. Transladaram os restos mortais. Para a cidade natal. De Mimoso do Sul. Segundo o nosso escrito. Então estamos aqui para fazer essa reparação. Da mesma forma. Falando agora. Da nossa querida. Sandra Pré. Sandra Pré Brito. Nascida no Rio de Janeiro. Em 11 de maio de 1952. E faleceu no Rio de Janeiro. Em 4 de maio de 2000. Uma grande atriz brasileira. Sem dúvida nenhuma. Era belíssima. O cinema fez. Grandes participações. Na TV. Começou em 1970. Em Assina a Terra como no Céu. Participou do Faça o Mundo. Ou Faça a Guerra. Onde fez vários personagens. Desse humorístico. O Bem Amado. Onde fez Telma Paraguassu. Foi um dos seus grandes papéis. Da ao lado de Jardim e o Filho. Ossos do Barão. Fantástico. Corrida do Ouro. Planeta dos Homens. Vivo Gordo. Elas por Elas. Foi jurada no programa Flávio Cavalcante. Tititi. Bambolei. Pertensão. Os Trapalhões. Felicidade. E seu último trabalho foi em 1998. Como Zaza. Participação como ela mesma. Desde que anunciou que era soropositiva. Sandra Pré se afastou de tudo e de todos. Em dezembro de 1999. Seus médicos detectaram o tumor maligno no pulmão. Em estágio avançado. E lhe deram apenas 6 meses de vida. No mês seguinte. Ela foi internada e submetida a uma biópsia. A proposta foi de um tratamento a base de quimioterapia e radioterapia. Sandra recusou. No final de abril de 2000. Já praticamente sem voz. Com muitas dores. Insuficiência respiratória e febre. A atriz concordou em receber um oncologista. Em 2 de maio de 2000. Ela foi levada ao hospital Barrador. Para fazer uma tomografia computadorizada. Não soube o resultado. Pois faleceu dois dias depois em sua casa. Em Jacarepaguá. E foi se apontada no cemitério São João Batista. Botafogo no Rio de Janeiro. Ela deixou um filho adotivo. Alexandre Prébrito. Com que alegadamente estava abrigado na época de seu falecimento. Alexandre desapareceu no ano seguinte. De sua morte. E em 2019. Foi dado como morto pela justiça. Eu que estava fazendo essa pesquisa. E vi que o inventário dela. O espólio que ela havia deixado. Depois de 23 anos. No ano passado. Foi encerrado. E durante anos. Os inventariantes e a justiça. Procuraram o filho adotivo. Porém. Ela acabou sendo dada como morto em 2019. Tinha 3 netos. Rayana. Jonathan. E Ana Beatriz. E finalmente. Depois de 23 anos. Cada neto. Recebeu cerca de 30 mil reais. E ela faleceu com apenas 47 anos de idade. Em 4 de maio de 2000. E tinha sido diagnosticada com HIV. E segundo até a matéria dupes.com.br. É como ela se afastou. Ficou sem trabalhar. E acabou gastando todos os recursos. Que sobou durante a vida. E esse seria o provável motivo. De ter deixado tão pouco dinheiro. Para os padrões. De uma estrela da Globo. Grande perda. E ela. Foi sepultada. No cemitério São João Batista. E. Nós. Aqui do canal Euris Alves. Juntamente com o nosso amigo. Parceiro Bruno Madeira. Procuramos por várias vezes. O túmulo dela. Para fazer uma homenagem. Outros canais. Vários canais. Sempre iam procurar. E não sabiam essa informação. Apenas que tinha sido sepultado. No cemitério São João Batista. E o nosso parceiro. Do canal Meu Brasil de Histórias. O Elson. O seguiu. Essa exclusividade. Falou com. O diretor do cemitério. São João Batista. E ele havia. Como era uma pessoa pública. Uma grande artista. Ele havia. Guardado os restos mortais. Da atriz Sandra Brea. Inclusive. Nós unimos. Até o. Com o Elson. Para fazer uma campanha. Para que. Os fãs. Para fazer um jazigo. Perpétuo. Para a atriz. E até um. Dos nossos. Inscritos. Noticiou aqui. No nosso canal. Que o. Ex-marido. Da atriz. Que mora. No Rio Grande do Sul. Teria levado. Os restos mortais. Da atriz. Para serem sepultados. No Rio Grande do Sul. Até onde sabemos. Mas ela foi sepultada. Foi. Gerou. Uma grande repercussão. Na internet. Porque uma atriz. Do porte. Foi Sandra Brea. Uma das mais belas. E talentosas atrizes. Da nossa TV. Ter esse fim. E graças a Deus. Que o ex-marido. Se pronunciou. Em resolver. Esse problema. Vamos falar agora. De um dos mais grandes. Radialistas. Produtores. Musicais. Que foi José Messias. O grande jurado do Raul Gil. José Messias Cunha. Nascido em Bom Jardim de Minas. No estado de Minas Gerais. Em 7 de outubro de 1928. Faleceu no Rio de Janeiro. Em 12 de junho de 2015. Ele foi compositor. Cantor. Escritor. Radialista. Apresentador. Produtor de programas de rádio e TV. Jornalista. Crítico musical. Jurado musical. Um dos grandes nomes do rádio. E da TV brasileira. Conhecido realmente. Pela sua participação. Em programas que o Raul Gil comandou. Trabalhou nas rádios mundial. Carioca. Metropolitana. Tupi. Guanabara. Ele foi um dos que. Tinha uma força muito grande. Com a Jovem Guarda. Junto com o Carlos Imperial. Produziu. E dirigiu. O Clube dos Artistas. O Ayrton Rodrigues. E Lolita Rodrigues. Um dos melhores programas de todos os tempos. Ele criou o quadro. Para quem você tira o chapéu. Foi importante. Realmente. Para a nossa TV. Ele faleceu no dia 12 de junho de 2015. Aos 86 anos de idade. Devido a sepsia abdominal. Ele estava internado há cerca de 10 dias. No hospital italiano. No Grazaú. Zona Norte do Rio de Janeiro. E seu corpo foi sepultado no cemitério de Sacmarima. No Rio de Janeiro. E uma matéria do R7. Na página de entretenimento. A manchete dizia que as últimas palavras dele tinham sido. Me tire daqui. Me leve para casa. Disse José Messias a mulher antes de falecer. José Messias tinha 86 anos de idade. Estava internado nesse hospital de Grazaú. E faleceu em decorrência de problemas renais. A mulher de José Messias. Há 50 anos. Silvia Regina de Sales Cunha. 66 anos na época da matéria. Disse que o marido passou por diversos problemas de saúde nos últimos anos. Inclusive ele retirou um dos rins. E fez duas cirurgias no intestino. Ele estava internado há 13 dias. Ele teve uma trombose na perna. E deu um problema. E antes ele tinha se operado duas vezes no intestino. No período em que ele esteve internado. Ele recebeu a visita de amigos. Mas pouco tempo depois teve que ser entubado. E ficou inconsciente. Os últimos momentos no hospital. Foram particularmente difíceis para os jurados. Conforme contou a esposa. E ela disse que lembrava das últimas palavras. Antes de ser entubado. Que foi vida. Me tire daqui. Me leve para casa. Ele foi sepultado no cemitério Nossa Senhora de Nazaré. Em Saquarema. Litoral do Rio de Janeiro. Cidade em que ele gostava de descansar. Segundo a sua esposa. O nosso parceiro Bruno Madeira. Esteve visitando lá. Fazendo o túmulo do Serguei. Nesse mesmo cemitério. Lá em Saquarema. É a Piramar. O cemitério. E ele perguntou aos responsáveis. Pelo túmulo do José Messias. E lá ele foi informado que foi exumado. Mas que os restos mortais não sabiam para onde foram. Creio eu que a esposa Silva Regina. 50 anos de casados. Creio eu que tenha levado os seus restos mortais para outro local. Ou ter sido cremado. E as cinzas espalhadas. Pelo carinho que ela tinha 50 anos de união. É uma vida. É uma união para poucos. Quero mandar um abraço. A Silva Regina. E todos os familiares. Nossa respeitosa homenagem. Ao grande José Messias. Um dos grandes nomes. Da nossa TV. E da nossa música. Vamos agora falar de Jackson do Pandeiro. Rei do ritmo. Esse era fantástico. José Gomes Filho. Nascido em Alagoa Grande. No estado da Paraíba. Em 31 de agosto de 1919. E faleceu em Brasília. Na capital do Brasil. Em 10 de julho de 1982. Foi cantor. Compositor. Multistrometista brasileiro. Também conhecido como rei do ritmo. Ele foi um dos maiores fenômenos da nossa música. A música Sebastiana foi muito sucesso. Chiclete com o Banano. Puxa Saco. Quem não chora não mama. Canto da Ema. E tantas outras fizeram o maior sucesso. Diz a lenda que eles tinham uma rivalidade entre Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. Isso reza a lenda. Pela popularidade de ambos. Porque Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro foram realmente os responsáveis por levar a canção nordestina para todo o Brasil. Durante uma excursão empreendida pelo país, Jackson do Pandeiro, que era diabético desde os anos 60, faleceu aos 62 anos de idade em 10 de julho de 1982. Em Brasília, capital do Brasil. Em decorrência de complicações de embolia pulmonar e cerebral. Ele tinha participado de um show na cidade uma semana antes. E no dia seguinte passou mal no aeroporto. Antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Ele ficou internado na Casa de Saúde em Santa Lúcia. Infelizmente, onde veio a falecer. Inclusive, essas fotos que estou aqui mostrando são do seu último show em Brasília. Ele foi sepultado no dia 11 de julho de 1982 no cemitério do Caju, na cidade do Rio de Janeiro. Mas, anos mais tarde, no seu centenário, fizeram um memorial na cidade de Alagoa Grande, na Paraíba, sua terra natal. E resumaram o corpo e levaram seus restos mortais para este memorial, chamado de Memorial Jackson do Pandeiro, na sua terra natal. Um dos maiores nomes da nossa música. Jackson do Pandeiro faleceu aos 62 anos de idade. Uma lenda. Vamos falar também de outra lenda da nossa música, que foi o inesquecível Ataúfo Alves. Ataúfo Alves de Souza, nascido em Miraí, estado de Minas Gerais, em 2 de maio de 1909. E faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1969. Foi cantor, compositor, o samba brasileiro. Ele foi um dos grandes nomes da nossa música. Em parceria com o ator Mário Lago, fez a música Ai Que Saudade de Emelio, uma das mais belas músicas do samba canção. Músicas como Laranja Madura, depois foi gravado também por Noite Ilustrada, Leva Meu Samba, também gravado por ele. Entre tantas outras. Foi um dos bambambãs do samba. Errei sim, errei, erramos. Meus tempos de criança são grandes os sucessos, realmente, da Ataúfo Alves. Ele faleceu em decorrência de um agravamento de uma úlcera, após uma intervenção cirúrgica no Rio de Janeiro. Poucos dias antes de completar 60 anos de idade. E foi sepultado no cemitério do Catumbi, na zona norte do Rio de Janeiro. Anos mais tarde, ele recebeu um monumento na sua terra natal, Miraí, em Minas Gerais. Onde você vê, pode ver aqui na foto. Onde levaram seus estes mortais para este monumento, esse monzoléu. É um memorial à história de Ataúfo Alves. Dos grandes nomes da música. Seu filho também, Ataúfo Alves Júnior. Por muitos anos, levou o seu nome. Infelizmente, também já é falecido. Ele faleceu em 2017. Ele faleceu aos 80 anos de idade. Em 15 de outubro de 2017, o Ataúfo Alves Júnior. E o Ataúfo Alves faleceu aos 59 anos de idade, em 20 de abril de 1969. E para encerrar a parte 2, do famosos que foram exumados. Que nós vamos fazer, se Deus quiser, uma parte 3. Estamos trabalhando para isso. Vamos falar da queridíssima Daniela Pérez. Uma das mais queridas atrizes da nossa TV. Daniela Pérez Gazola. Nascida no Rio de Janeiro, em 11 de agosto de 1970. E faleceu no Rio de Janeiro, em 28 de dezembro de 1992. Uma atriz e bailarina brasileira. Filha da grande autora de novelas, Glória Pérez. Trabalhou em grandes instituições. Ela começou em Cananga, no Japão, em 1989. Participou de Barriga de Aluguel, Dona do Mundo, De Corpo e Alma. Que foi a novela onde ela fez a Yasmin. Infelizmente, não conseguiu terminar. Em 28 de dezembro de 1992. Com apenas 22 anos de idade. O ator Guilherme de Pádua e Paulo Nogueira Tomás. Tiraram a vida da jovem atriz. Foi muito triste. Chocou o Brasil, realmente. E ela foi sepultada, originalmente, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Inclusive, estamos aqui com os dois túmulos. O original, onde ela foi sepultada a primeira vez, São João Batista. Inclusive, tem essas sapatilhas de bailarina. Mas, o medo de vandalismo e pela falta de segurança. Levou a sua mãe, Glória Pérez, grande autora de novelas. Exumar o corpo e transladar seus restos mortais para o cemitério vertical Memorial do Carmo. Também no Rio de Janeiro. Pela questão da segurança com os restos mortais da sua filha, Daniela Pérez. Que, infelizmente, teve sua vida tirada com apenas 22 anos de idade. Muito triste, realmente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber dessas histórias. Se você gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço. E até o próximo vídeo do canal Edson Alves. O seu canal de homenagens. Até lá.